Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, toma deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, meta de 40 mil seguidores lá no Instagram, meta de 6 mil likes aqui nesse vídeo mano, não esqueça de ativar as notificações pra vocês não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá ligado? Todos os dados da CubeTV, onde eu faço live de vários jogos mano, tá aqui na descrição e também queria um canal novo, tá ligado? Canal de vlogs mano, link do canal novo tá aqui na descrição, vai lá, se inscreve e é nóis, fechou? Bora pro vídeo rapaz, aí mano, vamos já passar na delegacia, aproveitar que a gente tá na rua, pra fazer um boletim logo mano, cê é louco. Demorou rapaz, vambora hein mano, vamos partir mano, cê é louco. Nossa, tá laveado hein. Vamos lá na delegacia rapaz. Complicado. Não, peraí, vai pra delegacia. Delegacia é. Não, não, me deixa em casa lá, pô, me deixa, é, eu tô ligado, mas me deixa em casa lá. Mas pra que deixar o seu nao em sua casa rapaz? Não, porque a polícia tá assim, sabe, me procurando. É, rapaz. O bolo tá por aqui, por aqui. É, tô por aqui. Pra que você vai fugir aquele dia, me explica véi. Porque eu vou ia me deixar preso lá de ruim que ele é. Ô, ô ô ô, ô ô, xipito, leva, 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 vamos prendê-lo. Vamos prendê-lo? Vamos embora, então, vamos prendê-lo aqui. Vambora. Ó, 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 ó. Ih, quase. Tá maluca aí, fia? Quase. Mulher retardada, véi. Quase. Nossa sim. Olha pra cara dela aí dessa louca aí, ó. Olha lá. E aí, ó, demente, tá com algum problema na cabeça aí, ó. Paga a bunda. Pila. Ih, é véi, ó. Só maluca. Pera aí, chega mais perto. O que foi? Faça até eu atrizar bem. Aí, véi, dá licença, cara. Não vou deixar você ser preso não Vou deixar você na casa do velho lá E aí eu vou ter que sair Porque agora que eu lembrei, não compensa ainda a delegacia Eu tenho que ir buscar o dono da moto pra poder fazer o B.O. também, mano Ah, isso aí é verdade Caramba Nossa, o dono Se eu pego um cara desse que roubou minha moto Eu mato ele, velho Sem maldade mesmo, velho Ah, rapaz, tá com raiva dele? Lógico, velho, os caras retardados vão roubar na favela, fi Pega o pau e senta nele, rapaz Pega o pau e senta nele Ah, faz vocês daí, rapaz Ué, mas você que tá com raiva dele, não sou eu Pra mim eles são vítimas da sociedade E vítimas da sociedade que é, rapaz Vai, desce do carro aí, velho Desce do meu carro aí, vai É o quê? Desce do meu carro aí Ah, foda, desce do meu carro aí, rapaz Vítima da sociedade, caralho Os caras roubam, matam e vítima da sociedade, rapaz Tô vendo as alucinações aqui, viado Eles não tiveram oportunidade na vida, entendeu? Ah, sai fora O que você tá reclamando aí, OLB? O quê? Não Tô tendo uma alucinação aqui Não sei o que é que o bolo me deu, não Ah, olha aí Ô, parceiro, deixa esse cara passar aqui, pera aí Esse bafo tá verde pra mim, cara Vai, filho, passa aí Não tem coragem de passar agora, não? Vai passar não Não vou deixar ele passar também, não Não vai passar não também Vai ficar preso aí, ó Vou subir bem devagarzinho Filha da mãe É isso aí Ah, tá achando que é pista de corrida, né, velho? Fala aí Fala pra ele Ah, sorte dele que essa porcaria não anda, senão ele ia ver Tá com raiva dele? Não, não tô, não Ah, virou uma pessoa de luz agora, né Agora tô de boa, mano Tá, sim, velho Ó, já tô avisando Eu faço milagre, velho Eu vou pegar a moto, ou a sua moto, ou a moto do Bunda emprestada, hein Ih, rapaz Vai pra ser roubada de novo? Não, não, pra poder ir lá na casa do Caragamil É melhor pegar a do Bunda É melhor pegar a do Bunda Demorou, é por 800 E eu vou pegar a Daphne, mano A Daphne, eu lembro que eu tinha ainda deixado ela guardada lá na... Ih, rapaz, vai dar merda Não, mas eu tenho o porte Eu deixei a Daphne guardada lá na... Na... No quarto do Chapinha, tá ligado? Onde eu tava dormindo Ih, eu venho Na garrinha, né Eu falei pra tu Aí eu mostrei pra ele... O que? Que que foi? Que que você fez o quê? Não, 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 hein Não vai, mano Deixa eu descolar, hein Ih, rapaz, cadê o LB? Já devolveu o carro? Devolveu o carro, LB? Já, ó Mano, deixa eu comprar o Churras, né, pai É, eu devolvi Ih, rapaz Ó, vou lá pegar a arma, viu Já volto aí rapidão, mano Caramba, cara Aí, na moral, tio Não acredito, velho Sempre quando eu não tô com a arma Esses caras me roubam o bagulho, velho Cadê, mano? Cadê a gaveta? Ah, tá ali, acho que na primeira... Ah lá, tá aberta a gaveta aqui, mano Porra, essa aí Ah, não, nessa aqui não É de baixo, mano Deixa eu pegar aqui Aí, meu irmão Peguei a braba aqui, tá ligado, mano? Deixa ela já na cintura Que se eu achar os magos Eu vou tomar tiro Ah, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? Quer tomar um tiro aí, bunda? Tá maluco, rapaz? Olha, mete o pé retardado, velho Eu tô vendo você, viu, comédia do caralho Sacanagem, cadê o velho, mano? Rapaz, eu só acho que o Chip tá com alguma máfia aí de roubo de moto Eu roubou a do amigo dele, agora ele quer que leve a do bunda também Que máfia que eu tô escutando aqui, rapaz? A máfia o quê, meu irmão? Sacanagem E só por causa disso, eu vou com a sua moto, tá ligado? Que rapaz, não? Vou com a sua moto sim Vou sim Vou com a sua moto aqui, ó Ai, filha da mãe, ó Você é um vacilão, hein, velho Você é um vacilão, hein Você vai ver É, vai roubar a minha moto Não, minha moto é muito cara Vou deixar aqui na cintura aqui, pra ele Se eu ver quem que roubou, mano Se eu conseguir descobrir quem que foi, vai tomar tiro Não quero nem saber, velho Ó, eu juro A leva do bunda aí, ó Que é mais barato Eu juro que não foi eu, porque Não tem nem como, né? Os caras são diferentes, né? É, eu acho que não é o desenho Ó, deixa eu falar um negócio pra você, Chip Eu tive um sonho revelatório Que alguém... Sonha com cobra, tá? E ela era verde Verde? E alguém ia roubar a tua Z-1000 pra fazer racha Fala o mesmo, hein? Verde? Cobra verde, mano? Mas que cobra verde? Cobra? É, corre campo Ah, corre campo, agora entendi Ó, vou pegar sua moto, então Vou subir lá na casa do colega meu Ver se ele tá lá na casa dele, viu, mano? Já volto aí, rapa Tudo bem, mas antes de subir na minha moto Tem umas regrinhas, ó Não fritar pneu, não empinar Aqui pra você, aqui, ó Fritar pneu, caralho E empinar, mano Tá de sacanagem, mano Agora eu vi que ele pôr moral em mim Ah, dá licença O que que nós falamos? Dá grau aqui, ó Nossa, essa aqui é boa Vai empinar, hein, velho Caralho Nossa, mano Na moral, deixa eu ir lá na casa dele rapidão Trocar uma ideia com ele A gente pra delegacia fazer o B, ó E tentar ir atrás desses malucos Que roubou a moto, tá ligado, velho Olha, caralho Que moto ágil, mano Olha isso Como que a bichinha vem no grau? Eu nem forcei pra empinar Mas como que ela vem, ó Eita, calma aí Que eu tenho a subida, hein, velho Ó Nem faz assim no grau, filho Cadê a subidinha aqui, ó Aê, mano Tamo aqui no... Na rua dele, tá ligado? Só subir a próxima ele já era, mano Matando no portão, velho Você tá aí Que eu nem liguei pra ele, né, velho Esqueci de ligar pra ele Pra saber se ele tava aqui na casa dele, né, mano? Que merda, velho Deixa eu parar aqui, velho Caramba, mano Deixa eu ver se ele tá aí, velho Aê Deixa eu bater aqui na porta, mano Já vai Vai, tá vindo aí, velho Ô, ô, parceiro E aí, rapaz E aí, rapaz E aí, mano Firmeza, é Tudo bom não, né, velho Nossa, mano Na moral Roubaram a moto, velho A S-Head, tá ligado? Eu tô te... 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 A gente tava indo no açougue Comprar carne ali Pra gente poder fazer um churrasquinho Parou dois miliantes, tá ligado? Em cima do machisteiro E apontaram arma pra nós, tá ligado, velho Sorte deles que eu não tava com a Daphne Aqui na mão, tá ligado? É, rapaz Não, é... Não, calma, calma Tem o porte Ó o seguinte, mano Tô com a moda do colega meu aí Vamos descendo da delegacia Pra você poder fazer o boletim de ocorrência, né Porque só você pode fazer Porque você é o dono da moto E vamos dar uma volta aí pela city Ver se nós encontra ela, mano Não, não precisa não Vem aqui, vem aqui, rapaz Vem aqui Foi Deixa eu ver aqui Eu tenho um negocinho aqui, rapaz Deixa eu ver aqui Onde é que tá meu computador aqui Deixa eu ver Acho que tá lá embaixo Eu já alertei os parças da favela, tá ligado? Pra poder ir atrás, mano Tá todo mundo ligado, mano Acho que tá lá embaixo o computador Tá lá embaixo, mano Vem aqui, rapaz Pera aí Vem aqui rapidinho Tô indo aí, tô indo aí Calma aí Caraca, o que ele tem aí, velho Será que a moda dele tem rastreador, mano? Ai, tô trocando aqui Vem aqui, rapaz Tô chegando, tô chegando, tô chegando Nossa, é muito grande essa caça Pelo amor de Deus, velho Ah, eu não sei onde tá meu computador não Eu vou fazer aqui Pelo celular aqui Calma aí Vem, vem, vem É o teu rastreador, sabe? Tem, rapaz? Tem, rapaz Aqui, ó É, rapaz É Puta que pariu Onde que tá? Puta que pariu, Chapax É, os caras arrancou o rastreador Nossa, mano Fou desligado Achei que eu ia conseguir achar ela, mano Pelo amor de Deus, mano Sem maldade Agora fodeu, hein, cara Não, faz o seguinte Vão lá na delegacia do lado Vão lá fazer o boletim, beleza? Vão lá Bora lá, bora lá Vão lá, que na moral Vai achar essa moto aí Vai ficar suave, mano Vai ficar tranquilo Não vai achar ela Eu lembro que nas antigas O quê? Aí tu foi roubado aonde, rapaz? Eu tava lá passando pela favela do Campinho Tá ligado, mano? Ô, mano Foi daquela moto na favela, rapaz? Não, mas a favela do Campinho É... É... São os parças meus, mano Lá eu conheço Aqui quem roubou... Quem foi roubado lá, pô? Como assim? Quem roubou? Não, quem roubou é os caras que é contra a favela do Campinho Tá ligado? Conhece a favela do Breno, mano? Que é aquela favela que tá querendo dominar a cidade Eu não ando Eu não ando nesses lugares, não Então, é o seguinte Eu vou te explicar Tem a comunidade do Campinho A do condomínio, certinho, tá ligado? A comunidade do Breno, velho É o nome dos caras que quer dominar tudo Quer pegar a cidade pra eles, tá ligado? Enfim, ó E aí, mano O que os caras fazem? De propósito É lá e rouba todas as motos Que tá passando perto da favela do Campinho, mano E aí dá mó tiroteio, tá ligado? E aí, mano Nossa, mano É mó rolo Vai só bem Vamos lá na delegacia, mano O que é essa moto aqui, rapaz, hein? É daqui do parceiro meu, mano Pô, rapaz Chavão, hein? É da hora, é feitocentos, mano E é boinha pra empinar, hein? Falar pra você, velho É, rapaz Vixe, empina fácil aqui, ó Segura Ó como que ele vai decolando, ó Ó aqui, ó Ó, rapaz Cuidado pra ele não cair, rapaz Se não vai ter que ir pro hospital Segura aqui, ó Vai de boa Cair feitocentos, monstra Faz a curva, tá vendo? Pô, mano Uma mãozinha, filho Vai vendo Cuidado aí, rapaz Vou desligar, vou desligar, ó Desliguei Não, rapaz Não precisa desse, né? É, rapaz É brabo, ó Na descida, desligar na descida, hein? Ó, só no noventinho, ó Só no novento Não precisa, rapaz Tu vai cair, rapaz Segura, não Segura Fica suave, segura, mano Eu tô segurando aqui, rapaz Aqui, ó Nem tá passando grau Vai tá suave aqui, ó Viu que brabo? Ainda bem, véi Pensei que ia passar no vermelho Ah, que nós espera, mano Faz o seguinte, véi Assim que você fizer o boletim de ocorrência Eu já vou atrás, tá ligado? Da moto, mano Se você quiser ir junto comigo A gente vai lá nas outras comunidades Conheço uma comunidade lá no interior Que pode estar Que os caras levam as motos roubadas pra lá Agora se você não quiser ir Não tem problema, não, véi Eu vou sozinho mesmo Dá pra ir, dá pra ir, pô Dá pra ir, beleza Esse celular aí Esse celular aí Na moto aí A ideia é o meu Coloquei aqui, véi Ah Eu vou fazer ligação Calma, segura, segura Não fechou agora Cara, eu tô chegando aqui, hein, mano Fazer o Bela rapidinho ali E depois a gente vai passar Entre várias comunidades Vários locais aí Pra poder ver se Sua moto tá lá ou não, beleza? Não, beleza, cara Beleza Deixa eu pegar meu celular aqui, véi Aí Vambora, rapaz Meu Deus do céu, mano Nossa, eu tô Estressado de um jeito, véi Pelo amor de Deus, véi Ô, policial Bom dia, senhores A moto está estacionada De posição errada ali Por gentileza, acerta a moto Ô, cara Não, a gente tá com pressa Mas roubaram a nossa moto A moto está estacionada De maneira errada Quer que eu prenda? Ei, velho Calma aí, porra Tá estacionada Errado na onde, cara? Tá certinho ali, ó Tá na faixa Não me estressa agora não, rapaz Fala novamente não, hein, cidadão Não, pô, fala lá Tá certinha lá, ó Pode olhar Tá certinha a moto lá Está estacionada De maneira errada E como que é a maneira certa? Explica aí Fala você, você é um bicho mesmo Fala lá Ah, o senhor tem habilitação de moto E não sabe estacionar a moto De maneira correta O que eu saiba ali É um estacionamento público aí O senhor tem habilitação de moto E não sabe estacionar a moto De maneira correta Eu não vou estacionar ela de ré Porque ali é o certo Ali tem a faixa certinha Pra poder colocar Então tá bom, a moto tá apreendida, senhor Quem é apreendido o que, rapaz? Tá atirando, vai É um processo sem, hein, fi Tá achando que você tá mexendo com quem? Moto certinha Tá na faixa aqui, ó Pode ir lá e denunciar Ó, tá na faixa certinha aqui, ó Tem as faixas tudo riscadinhas aqui, ó Pra parar um monte de moto, tá vendo? Um monte de moto, um monte de carro Primeiramente Essas faixas aqui São faixas para veículos A faixa de moto É aquela menor ali O senhor pode estacionar ali, por gentileza? Então é mais fácil você Eu só quero uma moto Mas é um cachorro, né Tô andando em cima de um cachorro É mais fácil você explicar E falar assim, ó Ó, a sua moto não está no local Não, eu não tô aqui pra ficar dando aula pro senhor, não Polícia Então não venha falar errado, viu? Aí tá vendo como por esses caras aí, velho? Esses caras não manjam A gente fala o bagulho certo Então fala assim, ó Senhor, você tá no local de veículo Poderia colocar no local de moto Que é logo ali do lado Aí eu venho aqui e faço aqui Para aqui certinho Não Vem falar que tá errado Dá licença, rapaz Sacanagem, meu irmão Não, já tô estressado Quase que os caras roubam a moto Aí vem um policial desse falar merda, mano Tá de sacanagem comigo É foda, né, velho? Esse cara aí, mano Não trabalha direito, velho É porque tá de castigo aí Tá de portaria aí É, certeza, certeza É, ficou descansando É, dá licença, rapaz Vai trabalhar mais direito aí Ô, policial, tudo bom, cara? Opa, tudo bom, rapaz? Ó, queria fazer uma denúncia Sobre o seu parceiro lá fora Que tá muito folgado, viu, mano? Muito folgadinho aqui, cara, ali, velho Ó, rapaz, ele tá muito estressado Ele não tomou o café dele hoje, não, rapaz Eu sei o café amado Qual o problema, cidadão? Ah, o problema é que você tá muito estressado E muito folgado, rapaz Aff, velho Você tá falando com autoridade Na delegacia que eu sou folgado? É, mas é lógico Você quer ser preso agora Por abuso de autoridade? Não, se você me prender Eu te processo, parça Porque é o seguinte Vai me processar? Não, pô, calma aqui Calma, pô Ah, você tá achando que Tá folgado demais, filho Olha só, você já ouviu falar Uma coisa chamada de desacato? Ah, você já ouviu falar Em folgar pra cima do cidadão Que não fez nada pra você? Folgar por quê? Ué, porque eu simplesmente Parei a moto ali Eu parei... Não, independente Eu parei a moto ali de boa Eu tô vindo aqui tranquilo Ainda pra conversar com você Antônio, por favor, registra aí Ah, dá licença, rapaz Pode registrar aí Pode registrar aí É, registra aí também Registra aí, ó Quero fazer uma queixa contra ele Que tá abuso da autoridade Pode ir lá na corredoria Que o cartão tá aqui, ó Pode ir lá procurar Não, não precisa não Precisa não Eu tenho um advogado muito bom pra isso, viu Me conhece, rapaz Como que é o seu nome? Antônio, né? Ô, Antônio, então, cara A gente veio aqui fazer um BOzinho, mano Acabaram de roubar minha moto Tava eu e meu pai ali A gente tava indo comprar carne No açougue na valha E aí parou uma XT roxa Com dois miliantes, tá ligado? E roubaram a gente, cara Teria como se fazia esse boletinho Açougue na valha? Aquele que rouba caminhão de carne, hein? Anota isso aí, hein? E eu lá vou saber se rouba ou não, rapaz Eu só vou comprar pra comer, rapaz Ah, tirando, meu irmão Então, rapaz Pode continuar aí E aí, me roubaram a gente, tá ligado? Aí eu trouxe aqui Esse aqui é o dono da moto Pra poder fazer o BOzinho, tá ligado? Pra poder assinar certinho E aí só pra vocês encontrar o bagulho, mano Toda minha documentação aqui, ó A documentação da moto aqui É, pera aí, certo Tá aqui, rapaz Infelizmente, rapaz Nós vamos ter como fazer só alguma coisa Em 24 horas, viu? Ah, não, não Não, mas 24 horas não é pra poder Roubo de pessoas, assim? Quando alguém some, não é? Não, rapaz, não Não, pra veículo também Tá agora, assim, no Brasil Ih, colocaram Lançou essa nova lei Lançou essa lei? É, rapaz Em 24 horas já vai desmontar a moto inteira O cara desmonta em duas horas, cara Pois é, rapaz É, mas as viaturas tá sem gasolina, né, rapaz? Aí não tem como ficar mandando viatura Toda hora pra rua Aí só depois de 24 horas Eu ouço o senhor não achar Aí a gente mandou a viatura procurar, né? Ah, não, mas beleza Pelo menos deixou já o boletim feito aí Que aí vai eu e ele procurar, então, velho Deixa eu tomar um gole d'água aqui Ah, tudo bem, eu vou fazer aqui, rapaz Beleza Caramba, não, não vou tomar um gole d'água não Deixa eu ver se tem um cafezinho aqui, velho Nesse café é brabo aqui Tá sem café, rapaz Tá sem? Tá sem Caramba, velho Ah, agora eu entendi Porque o outro policial tá estressadinho, né? Você falou que ele não tomou o café dele É porque não tem café, né? É, rapaz, tá sem café, rapaz Caramba, você é louco, mano Nossa, dá uma raiva esses PM Que forga, né, mano? Você viu? A gente chegou de boinha aqui Tranquilo ainda Conversei com ele E vem começar a estacionar a moto certa Mas a moto tá certa, pô É, mas tem que ir na outra faixa Ah, dá licença, velho Me estresse um bagulho desse, velho Eu ia te perguntar Você fez uma reforma aqui, mano? É, rapaz Na verdade não fez, né? Tá em reforma ainda Tá tudo em tijolo assim Ô, cidadão, folgadinho aí, ó É, mas tá de sacanagem Vai começar de novo, velho Eu gostaria de só uma informação Fui verificar a documentação daquela moto ali no sistema Ela tá pintada de amarela Mas no documento consta preto O senhor sabe me informar o motivo Ó, a moto não é minha Eu peguei emprestado do bunda aqui Ah, a moto não é a sua Então, por favor Entre em contato com o dono da moto Manda ele comparecer na delegacia Cara, agora... Na moto não sai daqui hoje Vixe, agora fodeu, viu, mano? É fogo, viu, mano? Tu tem que ir na praia, rapaz Tomar um banho de água com sal aí É, mano Tu tá cagado demais, cara Caralho, quer ver? É, muitas águas Deu certinho, então, parceiro? Fez o boiado, ó Tá tudo zero, rapaz Beleza Então, eu acho que você não ia assinar ali, mano Assina ali, assina ali Assina aqui, ó Assina lá Assina aqui Ficou interessante Ficou bonito assim, né, família A delegacia desse jeito, hein? Obrigado Vambora aí, vambora Obrigado, viu, Antônio Valeu, hein? Não, rapaz Ô, parceiro, chega aí, parceiro Vambora Vem, 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 parceiro Vambora Vambora, parceiro Caralho, fodeu o bunda Não pode vir aqui, não, velho Caralho, vai vir aqui, Antônio Sobe aí, meu irmão Antônio, não, parceiro Segura, mano Segura, segura Caralho, cuzão Subiu aí, mano Subiu aí Eu tô aqui, ó Ah, eu falei que você tinha ficado, mano Não, rapaz Você é louco Eu confundi isso, não Como você chama assim de Antônio, parceiro Você é louco, velho Ô, eu tô maluco, porra Não, você é louco Eu tô maluco, parceiro, caralho Eu tive que dar essa fuga, mano Por causa que, na moral, velho O bunda não pode ir pra delegacia Se ele for pra delegacia Vai dar mó B.O, velho E é bunda, rapaz O bunda é o colega meu, mano Ele é o dono dessa moto aqui, velho Caramba, velho Ô, deixa eu ver onde eu vou aqui, mano Deixa eu pensar Vamos passar Já saindo com a comunidade, mano Vamos passar numa comunidade Que fica ali no interior, tá ligado, mano Se a gente encontrar a moto lá Fica fácil Segura aí Ah, eu vou lá, então, mano Ô, parceiro Tem um local aqui Que os caras, quando eles roubam a moto, mano Eles deixam a moitada aqui, ó Ah, rapaz Eu vou entrar aqui É, pode, pá Vou mostrar aqui pra você aqui, ó Que isso daqui é uma construção abandonada, tá ligado? Ah, aham E aí, eu Sempre quando eu roubava a moto lá, mano Quando eu Nas antigas Você tá agora envolvido nas antigas, né, mano? Ah, rapaz Então, eu tô sabendo aí Isso passado aí Então, aí Eu roubava as motos Trazendo pra cá Vamos ver se tem alguma coisa aqui, velho Ó, fica de olho Vamos ver se você encontra alguma coisinha aí, mano Não foi nada Só lama Aqui, ó Geralmente é isso que colocava aqui, ó Vamos ver se não tiver aqui Não tem lugar nenhum É, não tá aqui não, ó Vamos ver atrás desse bagulho aqui É, não tem nenhuma moto, não Então Aqui nesse local Eles não esconderam, não, mano Vamos pro outro lado Com esse outro lugar ali, velho Deixa eu sair aqui de novo Pegar a rua ali certinha Nossa, isso é foda, velho Esse maluco que fica roubando o bagulho, mano Tá de sacanagem Não, e o pior Que os caras roubam de mim ainda, mano Eu que Que tem a Dafne, tá ligado? Que eu era envolvidão, tá ligado? Os caras não É que hoje em dia é tudo bagunçado, mano O povo não respeita mais, entendeu? É, hoje em dia tem mais respeito, não, né, rapaz? Tá bagunçado pra caralho, velho Já sendo de novo Ali na frente, ali, ó Que foi, mano? Tá, tá a polícia aí, rapaz Trás de nós aí, ó Ih, caralho Segura, segura É o mano lá, aquele folgado lá, velho Segura, segura É o folgadão, velho É o folgadão Caralho, fodeu, mano Tá vindo atrás, mano Puta que pariu, velho Vai, fodeu, mano Deixa eu ligar aqui pro mundo Peraí Alô, meu irmão Achei a moto Achei a porra nenhuma, mano Tô dando fuga da polícia com a sua moto aqui, rapaz É, por quê, rapaz? Porque, mano Tem um policial folgado Onde eu fui fazer a delegacia lá Ele puxou sua placa Ele viu que a sua moto tá constando preto, tá ligado? E você pintou ela de amarelo Ele não transferiu, mano Aí eu tive que dar a fuga, tá ligado? Nossa, eu esqueci Ele falou assim Que a sua moto tava presa E só ia atirar ela Se você fosse lá retirar Aí eu lembrei que você não podia Pra delegacia Porque você ia ser preso Aí eu dei em fuga, mano Beleza, então, mano Vem pra cá Quem te esconde aqui Demorou Tô indo aí, tô indo aí, mano Ai, mano Fudeu, velho Falou Segura aí, ô parceiro Segura aí Vai lá pra casa do velho, mano Ai, cara Esqueci que esse cara Jocou com esse bagulho aqui, velho O bagulho é da corrida ali Da pista Segura aí, segura aí Então é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer Quem participou desse vídeo aqui foi o Alan Plercico O LB e o General Dá um salve aí Salve aí Canal da licença de São Malé Fortalece E é nóis Deixa um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei